Tipo assim, Sérgio Lourosa, o cara me passou o telefone do Sérgio Lourosa Mas será que é o Sérgio Lourosa mesmo? É ele mesmo, velho, que sensacional Ah, mentira Juro por Deus, deixa eu ligar pro Sérgio Lourosa Quem mandou o número do Sérgio Lourosa? O cara que tava me passando trote Ele deve ser tipo de alguma operadora de celular Ah, que filha da puta, vamos ligar pro Sérgio Lourosa Ah, por favor Puta cara legal Sérgio Lourosa, vou fechar ele aqui, tá? Fecha No final Não, fecha ele no flow, por favor Fecha ele no flow, no flow Filha da puta Sérgio Lourosa, do nada, cara Muito bom Pode dar teu telefone pra eu ligar, viado Tá bom, vai Sérgio Lourosa O mídico tá em choque Pode ligar pro Sérgio Lourosa? Só dá o tema, caralho Flow, ele deve conhecer o flow E aí? Sérgio Lourosa, meu parceiro, meu compadre Fala aí De Jailton Soneto, beleza? Fala aí Como é que você tá, meu parceiro? Alô? Tá me ouvindo ou não? Tá me ouvindo? Tá me escutando? Eu tô ouvindo, mas também tá me dando um bigotado É que eu tava aqui passando perto da Dominos Pizza E o Rabib está aqui me foda Escuta Vamos ver se a gente faz uma parceria Falei com o Dudu Nobre, Salgadinho A gente tá com o projeto novo Tu sabe quem que é, Igor? Que tá fazendo lá o podpá Podcast É uma merda Os caras estão perfil no flow Vamos marcar de no flow, viado Você quer dar entrevista? Falar com o Monarque lá? Topa, seu, não? Me perdi, desculpa Marcar de fazer uma entrevista no flow? É, agora vamos Vamos Vamos, vamos falando Serginho, eu tô com uma composição nova do Fisco Beija-Flor Eu quero você, você não E deixa esse amor tocar teu coração Deixa amar Essa morena que me vem seduzir Vem negozando com o partido do teu coração E te deixou Sergito Tu é foda, meu Zuckerman na área Uma homenagem aqui Uma salva de palmas para Sérgio Louros Estamos no podpá Grande artista, irmão Ligamos aqui pra fazer aquela sacanagem Agora você vai ter que vir aqui, meu irmão Boa Boa Demora de acervado aí o bagulho Boa Cê é foda, cara Sergião, tamo junto nesse rolê aleatório No final a gente vai fazer um clipe, cara Porra, te amo, cara Obrigado, desculpa a zoeira aí Ideia do Monark Foi inofensivo Foi inofensivo Não vai pra lugar nenhum, né? É só amor no coração Obrigado, cara Lógico, lógico Cara, uma gente boa Valeu Sérgio, olá Tamo junto, viu? Obrigado Beijo no teu coração, meu parceiro Valeu, garoto Valeu Sérgio Louros Cara, que cara Gente boa, mano Muito legal Muito gente boa Beijo pro Sérgio Lourosa Que cara da hora, mano Obrigado Que foi, mano Não, vamos ler o Superchat Que eu tô em êxtase Caralho, muito bom Muito bom Beijo a flor, cara É a música Não, imagina ele parado E ouvindo, mano Que merda O que tá acontecendo aqui